Fala pessoal, fala pessoal, vitória do Internacional sobre o Havaí. Voltamos ao G6 do Campeonato Brasileiro, classificação Libertadores da América, um passo importante, uma obrigação cumprida nessa noite que era vencer, resultado maravilha. Mas tem muitas coisas pra gente analisar do jogo. Você sabe que eu gosto, como comentarista esportivo que sou, de analisar sempre as coisas objetivas, as coisas de jogo. Mas as subjetivas, elas acabam formando um espectro importante. E eu quero dizer uma coisa pra vocês. A demissão do Odair Helman aconteceu porque não houve uma recuperação psicológica depois da perda da Copa do Brasil. O Internacional ainda está nervoso. O Inter contra o Havaí hoje poderia ter decidido o jogo muito antes. O Internacional ainda erra com jogadores que não erram o que estão errando. Vocês entendem o que eu estou querendo dizer? É um negócio impressionante, porque a gente vê erros de passes de jogadores que erram muito pouco. Erros de finalização de jogadores que são exímios finalizadores. Sabe o que me lembra isso? Isso me lembra lá. Eu não quero achar que vai acontecer a mesma sequência. Não, nada disso. Lá foi outra coisa. Era a direção, era outra coisa. Mas 2015, quando nós enfrentamos o Tigres no Beira Rio, nós estávamos jogando pra caramba. Estava jogando pra caramba. Aí nós enfrentamos o Tigres no Beira Rio. Fizemos dois gols em 15 minutos. Aí terminamos o jogo não jogando tão bem. Fomos muito mal contra o Tigres. Lá no México. E a partir dali, num abalo psicológico, a gente não conseguiu se recuperar. Houve a demissão do Aguirre por causa disso. Essa dificuldade que o Internacional está tendo da recuperação psicológica, ela me chama a atenção. O Inter não deixou de ter um bom grupo de jogadores. O Inter não deixou de ter um bom time. Sabe o que eu estou lembrando aqui também? Do jogo contra o Cruzeiro no Beira Rio, pela Copa do Brasil, que nós fizemos 3x0 brincando em campo. Jogando por música. Todos os passes certos, jogadores em contra-finalização. Tudo na tranquilidade, na qualidade, metendo pra dentro, velho. Porque esse time do Internacional é bom. Esse grupo do Internacional é bom. Precisa de adendos, precisa de contratações pro próximo ano. Precisa e vai acontecer. Mas é bom. Então assim, hoje o Internacional construiu inúmeras chances de gol. E por conta do nervosismo contra um Havaí, que é fraco, é verdade. E que também estava com jogador a menos desde o começo do jogo. O Inter poderia ter decidido antes porque construiu pra isso. Em determinados momentos o Internacional até sofreu alguns riscos do início do segundo tempo. Falhando bastante, especialmente na bola aérea defensiva. Mas cara, a superioridade do Inter era nítida em qualidade técnica. E o nervosismo pra mim latente e altamente palpável observando o jogo. Isso precisa ser tratado. Isso aí precisa ser cuidado. Os homens da direção do Internacional, da comissão técnica, precisam de algum trabalho especial pra essa recuperação psicológica total do grupo. Nós temos um restante de campeonato brasileiro pra ganhar a vaga Libertadores da América com folga. Pelo futebol que nós temos. Pelo futebol que nós temos. Jogadores têm que entender isso. Têm que entender isso. Ninguém passou a ser perna de pau. Eu sei que a cobrança às vezes é cruel em cima de alguns jogadores. Acho que foi cruel em cima do Edenilson depois da final da Copa do Brasil. Foi cruel em cima de alguns atletas. Mas cara, nós temos um bom time. Vamos baixar, vamos acalmar. Vamos jogar a bola que se sabe jogar. Nós temos 12 rodadas ainda do Campeonato Brasileiro pra uma recuperação que precisamos ter. Pra ficar no G4. Então assim, hoje o nervosismo me chamou a atenção. Individualmente em campo, o time escalado estava até próximo de um 4-4-2, viu? Porque o D'Alessandro não começou o jogo. O D'Alessandro não tem condição de começar todos os jogos. A gente sabe disso. Depois o D'Alessandro entra no segundo tempo com o Patrick indo pra lateral esquerda, saindo do Zeca. Depois entra o Sarrafiori que faz um gol mágico. Um gol mágico. E assim, taticamente o Internacional teve as suas construções. As suas construções e construiu inúmeras chances de gol. Tecnicamente é que cometeu falhas que não é pra cometer e que não costuma cometer. Porque sim, há um fator psicológico estabelecido. Essa reação psicológica precisa ser completada. Ela ainda não foi. Ela causou a demissão do Odair. E ela precisa ser completada. Hoje ainda estivemos nervosos. Ainda nervosos. Ganhamos. Que bom que isso ajude a essa recuperação também. O Lomba foi o melhor jogador do Inter. Isso significa que nós corremos alguns riscos. O Lomba jogou muito. E no demais, não tenho grandes considerações. O Sarrafiori entrou muito bem. O Heitor bem na lateral direita. O Patrick começou muito bem o jogo. Depois começou essa questão também. Imagino eu psicológico errar bastante. Enfim. Vambora. Tá valendo. Ganhamos o jogo. Vamos seguir.